Santa Catarina Deixa eu rolar o vídeo aí pra nós ver o ano que vai dar Precisa de muita concentração no trânsito, tá gente? Então, aqui vai, vamos ter que entrar aqui então Então vou entrar aí sem tapetar A Avenida José, 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 Teodoro Ribeiro é o nome da Avenida Então aqui então, né? O BR 280, agora Mirim, João IB, tá louco aqui Vamos ver onde vai dar Nossa, o centro Isso, agora como é que eu vou saber Eu tenho aqui tudo, meu parceiro, tá 280 Vai, Corupá Tá sendo uma ponta, um rio grandão A Avenida José, o senhor é o quadro sul, Santa Catarina Calos A Avenida José, o senhor, 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 o senhor Vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Devia ter uma sinaleira ali dizendo que estava livre, então O que é esse próximo item? Centro Cultural 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passear, passear aqui para o município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Aproveitar o dia lindo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as placas Ok então minha pessoa Vou deixar um pouco agora Já na guarda do sul Valeu A CIDADE NO BRASIL